Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. E agora, como vocês viram, a Amazon chegou no Brasil e em breve ela vai estar entrando pesado mesmo e oferecendo vários e vários serviços que hoje já estão disponíveis aqui no Brasil. Como vocês já sabem, a gente tem vários e vários vídeos, um programa de treinamento muito completo falando sobre como vender na Amazon nos Estados Unidos. Tudo que a gente ensina lá vai ser possível transportar para o Brasil. Porém, a gente ainda não mostrou para vocês como vocês abrem a conta no Brasil. Então, vamos lá ver como você faz? Da mesma forma como nos Estados Unidos, na Amazon Brasil também tem a opção de ser individual ou profissional. Como funciona? O individual, ela te cobra R$2,00 por transação. Ela não te cobra mais nada mensalmente como tarifa. Além disso, ela vai te cobrar comissão normal. Como profissional, ela vai te cobrar R$19,00 por mês, mais a comissão. Tanto que ela até bota aqui, até 10 vendas mensais. Vale a pena você ser individual. Acima de 10 vendas mensais, você tem que ir para o profissional, porque você já vai pagar mais de R$19,00. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher qual plano você vai usar. No profissional, você tem acesso a todas as facilidades da plataforma da Amazon, ao ponto que no individual, você não tem muita coisa disponível para você. Você é muito restrito. Nós sempre aconselhamos a usar o profissional, caso você possa pagar R$19,00 por mês. Então, vamos lá. A gente clica em profissional. Colocar o seu e-mail e sua senha, caso você já seja um vendedor da Amazon. Ou então, você clica aqui embaixo, criar a sua conta na Amazon. Você digita seu nome, um e-mail no qual você queira cadastrar na Amazon. Você pode criar um e-mail específico para isso. Então, a gente vai criar um e-mail específico para poder fazer essa conta nova na Amazon. Aí, você coloca seu e-mail no local indicado. Após isso, você já escolhe uma senha no qual você quer usar para a sua conta. Você coloca a sua senha. Repete a sua senha aí embaixo. E clica em próximo. A Amazon vai enviar um código para o e-mail cadastrado. Você pega o código, insere no retângulo abaixo e clica em criar sua conta da Amazon. Agora, você tem dois passos. Você tem duas alternativas. Na razão social, você deve colocar o seu nome, se você for abrir como pessoa física. Ou você coloca o nome da sua empresa, se você for abrir como pessoa jurídica. Você clica em ler contrato e próximo. Na próxima página, você vai colocar as informações de endereço, telefone e tudo mais. Você preenche com o seu endereço no Brasil. Você seleciona qual o nome que você quer dar para a sua loja. A gente coloca qual o número que quer que eles entrem em contato com a gente. Você escolhe aqui qual o país que você está. Certinho. Só pode ser, nesse caso, celular do Brasil. Não pode ser de outro lugar, de outro país. Então, vamos botar aqui o celular. Colocamos o número aqui. Pedimos para enviar o SMS. Esperamos receber o SMS. Coloca o código. E vamos embora. Vamos continuar. Verificação concluída com sucesso. Clique em próximo. Próximo. Está dizendo aqui, não há risco. Se o plano profissional não for o ideal para você, basta cancelar dentro de três meses para não ser cobrado. Perfeito. Aqui, a gente coloca o número do cartão. Ver detalhes do plano. R$19,90. Coloca aqui os dados do meu cartão de crédito. Caso o portador do cartão tenha um endereço diferente do seu, você aqui adiciona o endereço no qual vai estar no comprovante do portador do cartão. Próximo. Forneça as informações fiscais. Aqui você coloca o seu CPF. O dia do nascimento. O mês. E o ano. E aperta salvar e continuar. O que eu estou fazendo como pessoa física. Então, eu tenho que colocar meu CPF. Se fosse pessoa jurídica, você colocaria o seu CNPJ. Salvar e continuar. Ativar a verificação em duas etapas, que ele sempre pede. Já recebi o e-mail que foi tudo ok. Agora chegou a hora de eu fazer a autenticação de dois steps, duas etapas. Eu vou colocar meu número aqui dos Estados Unidos. Procurar aqui em Estados Unidos. E eu coloco o número. Continuar. Eles vão mandar um código para mim. O meu número aqui. Abri. Eu insilo o código. E eu boto continuar. Falta muito pouco. Aqui, que eu posso. Método de login do dispositivo antigo. Você pode optar para que não ofereça. Eles não peçam a senha novamente para o navegador que você está usando. Para validar. Aí você clica aqui. Não é necessária a senha de uso único neste navegador. Aí você clica e pronto. Vai estar aberta a sua conta. Você verá isso aqui. Você deverá ver a sua página. Parecida com essa aqui. No qual ele vai te jogar já para fazer um tour. Falando a busca pelo seu produto. Através da caixa de pesquisa. Nosso guia passo a passo. Ele ajudará a publicar rapidamente. Aí você pode ir fazendo um tour aqui por dentro. Você pode assistir aqui os vídeos introdutórios e tudo mais. Mas caso não, vamos que vamos. Aqui você tem gerenciar inventário. Adicionar produto. Adicionar produto via upload. As mesmas coisas que a gente explica tudinho lá no nosso programa de treinamento. É por isso que a gente fala que você aprendendo com a gente a vender nos Estados Unidos. Você vai estar apto a aprender a vender no Brasil. Outro ponto importante é que daqui você está com a sua conta no Brasil.com.br. Bandeirinha do Brasil. E aqui você pode escolher as suas contas como você pode querer. Vender direto na Amazon dos Estados Unidos. Através da mesma conta. Você clica. Aí ele vai pedir que você faça a parte do tax interview. Aí você pode fazer aqui que você continua aqui fazendo o tax interview. Aí você clica aqui. Vamos ver o que tem nessa bandeirinha. Está pedindo para selecionar a região do nosso business. O nosso business é Brasil. Está pedindo para a gente botar o passaporte. Aqui a gente seleciona aqui o passaporte. Vamos botar aqui. Tem o meu passaporte aqui que eu já acabei de colocar. Coloco aqui meu extrato bancário. Está aqui. O e-mail. E o telefone. Vamos ver o que ainda está pegando aqui. Depois que a gente já botou tudo. Tem que só esperar agora eles aprovarem a minha conta. E vou estar livre para vender nos Estados Unidos. Depois que eu receber a mensagem que está tudo ok. A gente vai ver a nossa conta aberta. E aí você vai poder vender no Brasil. Você vai poder vender nos Estados Unidos. Você vai poder vender em tudo quanto é lugar. Após eles verificarem os documentos que a gente enviou. A gente vai ver que está aberta a nossa conta. E a gente poderá vender aqui nos Estados Unidos. Conforme você vê na bandeirinha. Você vai poder vender no Brasil. Tudo na mesma conta. Apenas com uma ressalva. Aqui nos Estados Unidos. Tendo a sua conta aberta pelo Brasil. Você só vai poder fazer dropshipping. Você não poderá fazer FBA. Está bom? Mas é uma forma de você abrir a sua conta. Nos Estados Unidos. Para vender fazendo dropshipping nos Estados Unidos. Através da sua conta no Brasil. Está bom pessoal? Então vamos lá. Vamos abrir a conta. E vamos começar a vender e ganhar dinheiro online. Valeu. Grande abraço.